Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos a mais uma semana de look sheds por aqui Gente, hoje é sábado e normalmente segunda é o dia que eu tenho mais disposição pra me arrumar E sábado é o dia que eu tenho menos disposição Tá acabando a semana, domingo normalmente eu não me arrumo E sábado, não sei gente, sempre me dá preguiça E hoje tá chovendo e com aquele tempo branco Que só dá vontade da gente ficar deitada Bem isso Mas eu tinha que trabalhar, né, então temos lookinho Como tá geladinho, eu já queria uma coisa assim meio que desse pra eu colocar aqui, né Tipo uma jaqueta, que desse pra me esquentar Mas que também desse pra tirar se eu começo a sentir calor Porque ainda não tá tão gelado assim Botei aqui por baixo essa blusinha que é tipo um cropped com esse tom de rosa seco Esse aqui eu ganhei da minha sogra Eu gosto bastante dessa blusa, dá pra compor muito look com ela Juntei com essa calça bag da Renner Que é mega confortável essa calça E eu acho que ela fica linda, dobradinha e com tênis Escolhi um tênis branco pra um dia chuvoso, escolhi Mas esse aqui já é mais antiguinho Então eu acho que tá de boa Ele já tá meio sujinho Então ele vai aguentar a chuva E esse tênis é muito confortável, ele é da Adidas Por cima, então, a jaquetinha também é da Renner Eu tinha pensado em fazer um look bem mais arrumado Era pra colocar com blazer Mas eu não gostei com blazer hoje Não sei, não tava na vibe de usar blazer Então, total jeans aqui, né Jaqueta, calça, achei o tom de jeans parecido Peguei essa bolsinha aqui Da Schutz Porque ela tem esse tom de rosa Que não é tão forte Igual as minhas outras Tipo essa aqui, ó Então eu acho que combinou mais Com o tom da blusa Disse que tava com preguiça, né Então quando eu tô com preguiça Eu quase não coloco acessórios Botei só essa argolinha aqui Pra fazer uma graça E é isso, gente Eu acho que eu volto amanhã Porque amanhã é Páscoa Então deve ter lookinho, sim E eu espero que eu esteja mais inspirada Pra gravar pra vocês Segundou E como eu disse Eu sempre tô com mais pique na segunda, gente Não sei o que acontece Tá geladinho por aqui Bem geladinho, tá, gente Tipo, parece que o inverno chegou de verdade Aí vocês vão tá pensando Jennifer, mas se tá gelado Porque você tá com essa roupa Calma, que vocês vão entender já Primeiro eu tô com essa blusinha aqui da Renner Que tem esse decote quadrado Ela é bem bonita, caneladinha Fica coladinha no corpo Junto com essa calça da Zara de couro Couro sintético, tá Então é só, tipo Um cair na tinta hoje Uma misturazinha de um caramelo Com marrom Que eu gostei bastante De bota Eu tô com essa bota, gente Da Arezzo Nova Que é linda Deixa eu puxar aqui Olha só Ela é maravilhosa E eu achei o tom dela Muito parecido com o tom da blusa Então, ó Ficou combinadinho Peguei essa bolsa aqui Que também é da Arezzo Aquele modelo lindo E saiu o tour das bolsas Se vocês ainda não assistiram Corre lá pra assistir Tô com acessórios Bem básicos Porque eu tô indo gravar provador Já falei que eu não gosto De muito acessório Porque pode pegar na roupa Enfim Então Agora vem a parte Onde eu vou estar quentinha Então Eu vou levar esse casaco, gente Por isso eu vou estar Super quentinha É um casaco da Zara Ele tem esse tom de marrom Também bem fechadão Bem escuro E ele é um casaco, gente Gigante É desse estilo mais oversize Tá vendo Então ele fica muito confortável No corpo Maravilhoso Pra pegar chuva Pra cobrir o cabelo Se precisar tudo E aí fica super folgadão E aí se por acaso Lá dentro Tiver quente Alguma coisa do tipo Eu tiro o casaco Eu não tô com uma roupa Tão, sabe De frio Aí eu acho isso legal Então O de hoje Foi esse casaquinho Aqui Espero que vocês tenham gostado Do look Terça-feira por aqui Segue frio, tá gente Não passou não Mas hoje eu tô com um casaquinho Um pouquinho mais leve Mas é porque eu acho Que eu não devo voltar Tão tarde pra casa Tô com esse body aqui da Renner Que é aquele body lindo Que eu já falei pra vocês Que eu acho super essencial Dá pra montar uns looks Muito maravilhosos com ele Ele é um pouco mais aberto Na parte de trás O que dificulta um pouquinho Usar sutiã Mas tirando isso é lindo De calça Eu tô com a calça de veludo Que eu gravei provador Pra vocês mostrando E já apareceu no vídeo De comprinhas também Olha que calça espetacular, gente Achei essa calça A cara do inverno Linda, linda, linda Botei uma botinha preta Essa aqui é de verniz Base coro ladarezo Bem antiguinha, inclusive E aí por cima Eu botei o blazer da Zara E gente, a Renner Fez um blazer Tipo, igual a esse aqui Então se você quiser Dá pra estar comprando na Renner Eu acho que o preço Tá bem similar O da Zara Não chega a estar Um mais barato Mais barato Mas a Renner Parcele mais vezes Às vezes tem cupom de desconto Enfim Dá algumas coisinhas aí Que facilitam a compra Que a Zara não dá A bolsa de hoje É essa aqui Porque eu tô precisando Levar algumas coisinhas Tipo, meu iPad Pra loja hoje Então não tinha Muita opção de bolsa Que desse ele E aí acabou Não tendo uma preta Então tive que ficar Com uma bolsa branca Mas acho que não ficou ruim, não No final, assim Eu acho que Meio que tudo combinou Botei aqui o aro Que é o favoritinho De sempre E uma argolinha Bem basiquinha E foi esse O nosso lookinho De hoje, gente Começamos oficialmente A ter look de inverno Por aqui Gente, eu tô com um look Hoje que teoricamente Eu já usei Que é essa camisa Aqui jeans Lá da Renner Junto com essa calça Anos 90 Também da Renner E eu já fiz Esse look aqui Eu tirei foto Eu adorei ele Só que eu montei Esse look, gente Na época Totalmente pensando Na bota Que eu estou usando hoje Só que quando eu montei Eu ainda não tinha Essa bota Então falei É hoje O clima está perfeito Para isso Eu vou montar De novo o look E agora Com a minha bota jeans Gente Olha essa bota Não tem Não tem condição E ela é muito Confortável, tá? Tem o salto fino e tal Mas ela é por dentro Gente, parece que meu pé Está numa pantufinha É muito legal Depois eu mostro para vocês Em algum outro vídeo Como que ela é por dentro mesmo Porque é um material diferente E o que a gente tem aqui também? A bolsa Que combina com a bota, gente Olha isso É o mesmo tom de jeans Acabou que o look Ficou uma misturada Danada de tom de jeans Estou sabendo Mas eu não consegui Encontrar a bota Que fosse em jeans Claro do jeito que eu queria Todas estão nessa pegada Que eu achei Era um jeans mais escuro Mas ainda assim Eu achei lindo Porque é tudo jeans Tudo combinado E essa bolsa, gente Essa bolsa é tudo, né? E aí ela conversa com a bota A bota conversa com ela Está tudo conversando Ai Estou até empolgada demais Eu botei uma blusa Que é tipo um topinho Aqui por baixo Hoje também Ó Não é um sutiã É uma blusa que é um top Porque se precisar tirar Por acaso ficar calor Que eu duvido Tem como eu abrir aqui A camisa, né? Deixei a camisa Só com um botãozinho Igual eu usei da última vez E puxei a manga Porque nós temos pulseira Gente, olha essa dourada Ela é nova Esse anel aqui também Novidade da organza Olha que coisa mais linda Que é esse anel Eu estava louca em um anel assim E eu não estava conseguindo No meu tamanho Porque meu dedo é bem fino Então é um pouco chatinho E aí a gente tem aqui também Uma chokerzinha nova Essa aqui, gente É tipo um aro também Porque ela é rígida E ó Ela fica bem certinha Meu pescoço é bem fino Então assim Se você tiver um pescoço Às vezes mais grossinho Ela vai conseguir ficar Ainda mais pra cima certinha Fica muito bonito E aí eu juntei aqui Deixei o colar prata, né? Pra gente fazer essa composição E botei aqui esse outro Que é todo de pedrinha, ó Todo cravejado em zircônia E essa mão aqui Tá com um anel na cor prata Mas calma Calma porque ainda tem O brinco de hoje Que também é um escândalo, gente Olha, olha esse modelinho Compridinho Tá vendo que sobe na orelha Fica preso com um ganchinho E ele é todo colorido Cheio de pedrinhas coloridas Eu queria conseguir pegar melhor Esse brinco Mas não consigo Eu mostrei melhor lá Pelo Instagram Gente Pra mim tá perfeito Eu amo jeans Eu amo azul Então assim Eu usaria esse look aqui Todo santo dia Me conta aí Se vocês também gostam Sexta-feira por aqui E eu adoro como O meu humor muda De um dia pro outro E com isso O estilo do look Muda completamente, né gente? Hoje eu tô com uma roupinha Que eu tô achando super Não sei assim Mulher de escritório Não sei a vibe Mas eu achei uma roupa Bem mais séria Do que a roupa Que eu tava ontem Obviamente Tô com essa blusinha aqui Que é lá da Maria Emília E gente Hoje tá com Guarda de trânsito aqui Ele tá pitando pra caramba Eu espero que vocês Não estejam ouvindo É lá da Maria Emília De alcinha Essa blusinha tipo em crepe, né? E ó Ela tem forro só até aqui Conseguem ver? Igual o meu vestido Que também só tem na metade Nessa aqui me incomoda Um pouco mais Porque eu queria que Ficasse certinho Que terminasse o forro na calça, né? Mas é vida A calça é lá da Renner E é um modelo de calça Muito, muito lindo, gente Olha só Essa calça é super chique É aquele tipo de jeans Que é mais social Assim, né? Deixa o look mais elegante E aqui a gente tem Um cintinho caramelo Lá da Arezzo Vou deixar o voucher De 10% da Arezzo Aí pra vocês Ele também é lindo E dá um charmezinho no look Eu tô começando a gostar De usar cinto E tô começando a pensar Tá em cinto na hora De compor o look A bolsinha também é da Arezzo E a gente tá toda combinadinha A bota também Essa bota, gente Ela é de cano longo Mas como a calça É uma calça larga Eu consegui Botar ela ali por dentro Pra poder ficar combinada Essa tem um salto confortável É um salto mais grossinho E não é tão alto Porque a outra Que eu tinha dessa cor É com salto bem mais alto E aí eu queria conforto Então botei essa Botei por dentro da calça O dia hoje Não tá nem quente Nem frio Então eu acho Que o look Ficou ótimo Vou mostrar pra vocês Agora os acessórios Tô com esse bracelete novo Que ele é tipo Franzidinho, ó Organza, claro Tô aqui também, ó Com esse douradinho Tava usando ontem Esse aqui E de brinco A gente tá com esse Que eu tô usando direto E com o piercing também Que é prata, ó Pra continuar Na vibe do prata Anel de nozinho Que eu também não usava Há um tempo E aqui aliança E esse outro anel Aqui bem basiquinho Que é aquele Que tem vários, sabe? Mas hoje eu tô usando Só um mesmo E o look ficou assim Espero que vocês tenham gostado Sabadou E vocês sabem Que nos sábados Eu prezo muito Por conforto, né, gente? Por sorte não tá tão frio Aqui hoje Tá um diazinho mais nublado Então tá gostosinho E aí o que eu escolhi? Colocar aquela calça, gente Do conjuntinho da Urbanic Aquela calça linda Usei acho que na semana passada O conjunto, né? Que é a calça e a camisa social E é muito, muito confortável, gente Vocês podem ter certeza Quando esfriar Eu vou usar muito ela E o conjuntinho de moletom deles Porque assim É aquela peça básica E fácil de você montar look Vou deixar meu cupom aqui É um cupom de código progressivo E aí eu não tô com a camisa ainda Mas eu vou levar a camisa Pra caso esfrie A blusinha aí é da Renner E é esse cropped Com esse recorte aqui Que eu acho lindo E gente, essa blusa Entrou na promoção no site Lá tava eu acho que tipo Trinta reais Vinte e nove Vinte e cinco Tava com muito desconto Porque tava com desconto progressivo Não lembro direito Quanto que tava saindo Mas também tava muito bom O precinho E tem várias cores Eu acho que ela veste muito bem E já me perguntaram Se dá pra usar com sutiã normal Dá sim, tá? Tô com sutiã comum aqui Não aparece Coloquei uma rasteirinha da Schutz Porque ela é bem confortável Essa aqui, ó Ela é de tecidinho Então é macia Dá pra ficar em pé Dá pra andar E ela não machuca o meu pezinho Mesmo ele estando super sensível De bolsinha Estou com a pochete Essa aqui é lá da Maria Emília A pochetinha que só leva meu fone Porque assim eu fico com o fonezinho pendurado aqui de boa Acho super confortável Pulseira Voltei a usar a minha pulseirinha de Berlux E ela agora está completa Tô também aí com o bracelete dourado E tô com outro bracelete dourado aqui Nesse braço E esse aqui é de nozinho Olha que lindo Coloquei só esse colarzinho aqui hoje Tem aqui o prata também Dá pra jogar Mas eu prefiro Só esse douradinho aparecendo Porque essa blusa tem o detalhezinho De ser mais fechadinha Aí eu acho que ficou bonitinho assim O brinco É esse aqui Que eu tô usando direto também Não tem jeito Eu achei ele muito estiloso E anel Eu coloquei o de nozinho Igual o de ontem Gente Look super super fácil Vou colocar agora com a camisa Pra vocês verem rapidinho Ó Dá pra jogar a camisa aqui de boa Dá pra fechar a camisa Sinceramente Eu quero comprar esse conjunto Em outra cor Ele por exemplo Num bege Vai ser muito versátil também Segundo Eu acordei muito colorida por aqui Gente Estou de bom humor Acordei colorida E vocês sabem Já falei várias vezes Que eu adoro rosa com laranja Então a escolha de hoje Foi rosa com laranja Tô com esse crópedezinho aqui da C&A Que ele podia ser perfeito Mas assim O corte dele aqui Sabe A modelagem dele no busto Não fica tão direitinho Assim no corpo Mas ele é muito bonito Principalmente a cor dele É o que eu mais gosto Vou deixar pra vocês aí Nosso código da consultora Aqui embaixo Eu tô com uma calça da Renner Que acabou de chegar Da costureira E agora ela tá com a barra certinha Pra mim E ela é uma calça Num tom de rosa Ó Bem vibrante Porque ela é tipo Num cetim Então fica bem Bem vivo, né E é uma calça estilo cargo Foi a única assim Que eu não resisti Nessa pegada aí De um monte de calça cargo Essa aqui eu achei Um modelo legal E sei lá Não achei ela tão Com cara de calça cargo Se é que isso faz sentido Mas ó Tá levemente amarrotada Gente Porque esse tecido bom É tecido que amassa Então essa calça Então essa calça aqui Tem o melhor tecido do mundo Porque só de eu ter botado A perninha assim Ó, ter sentado Em cima da perna Já amassou pra caramba É a vida A bolsinha escolhida É essa aqui da Schultz Rosinha Achei que deixou Uma pegada bem mais esportiva Assim Mais casual Junto com a calça De sapato Tô com essa sandalinha Lá da Amaro Porque ela é rosa e laranja Gente Então não tinha como, né Vou deixar pra vocês aí Que a gente tem desconto Na Amaro Na primeira compra Tá? E na Renner, gente Parece que o cupom Está ativo novamente Eu tinha parado de falar Pra vocês do cupom da Renner Porque pra mim Estava desativado Mas uma seguidora Me contou que conseguiu comprar Então vou deixar aqui O código é em flu Dá 12% de desconto Mas só pelo meu link, tá? Então tem que entrar Diretamente pelo link Eu vou deixar aqui na descrição Porque se você entrar No aplicativo da Renner O código não funciona Então atenta aí Porque 12% de desconto É um descontaço De acessórios Organza sempre, né A gente tá com esse franzidinho E eu botei essa argola Que é de penduradinhos Assim super coloridos Pulseira A gente tá com a de berlox E esse bracelete Que é meu favorito Douradinho E é isso Foi nosso sétimo look Por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa semana E conta aí Qual foi o look favorito De vocês dessa vez Ou se você não tiver nenhum Pode falar todos Pode comentar coraçãozinho A gente tá aceitando Deixa o like no vídeo também E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Pra não perder nenhum conteúdo Combinado? Beijos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho